Há das ondas de onde eu venho, Sente-me escutar, Novos ricos são a sorte, É a pronúncia do norte, Os tontos chamam-lhe louvor e torna. Me espelho fraco, outro forte, O pico nos deixas triste, O porto eu sei que existe, E nem veja a água de forte, Mas olha, nem guerra, nem bairro, nem corte, É a pronúncia do norte, E se há um pronúncia do norte, Morde-nos sabor até ao mar, Até ao mar, Nunca mais morrer no estado de futebol, Caralho, vocês não é? O que é? O que é? Aqui, ouve? Não ganho barqueiro, Não ganho tomar, Não coloco a caminho e os povos marandão, Tomei e os caras, A ponta, Desciada as penas, Já estou de chacar, E a pronúncia do norte, Trabalho e o Guarapá, E aí, Maria, está aí, moça! É a divaia! As praias que a vida passam elas Esperam um passo, por fim do oeste Não pode o barca eu, nem me lembrar Troca o caminho, troca o busque-me É a pronúncia do norte Onde o farol vai Vai, vizinhos!